Música 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 Oi Música Peraí, já vai. Não. Não. Senta. Senta. Não é pra pegar. Não. Papai já volta. Não. Fica. Não. Não. O que é isso? sete que que é isso que que você tá lambendo aqui que coisa hein sem vergonha vem cá tem cá papai vem papai vai dar o seu derrubou o trem aqui tudo olha não comeu não mas não mas ainda não não ainda não papai vai dar estava bem lambendo aqui vamos pegar com a mão toma toma oh meu deus do céu que gostoso papai toma não você não vem toma isso muito bom não 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 Como? Toma, banapeliba, capeliba Papai com garfo e faca é uma luta É por isso que eu não uso garfo e faca O trem é só trabalhar à toa Não Pronto Isso Não Não Tenta Tenta, se move Isso Tenta 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 Pessoal zóido Pessoal zóido E mais nada Tenta Vem cá, bata. Oi, só engole! Ele engoliu o negócio, ele não partigou, não. Espera, papai vai dar. Espera, espera. Tome seu simbolinho. Espera neném, espera. Toma. Eita, gente. Toma. 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 O alvo da mãe é meu dedo. Esse ossinho está bem módulo. Não acho que dá para dar para você. Não, não. Não. Negativo. Negativo. O que é isso? O que é isso? Você está roubando aí? Conversa, papai. Conversa, papai. Tá bom, já falou. Não é para discutir, não. Não, não é para conversar. Vem cá, papai. Vem cá, Azul. Vem cá, papai. Sede, conversa, papai. Sede, conversa, papai. Vem cá, papai. Não, con幼... Não, conversa, papai. Sede. Conversa, papai. Conversa, papai! Você quer um pedacinho de uva? Quer um pedacinho de uva? Quer, neném? Tá bom, vai para o guardão. Gente, o osso está macio, viu? Ainda não. Não, Simão. Não, não. Não. Toma, toma. Esse dia é seu. Toma. Ô, o que você fez? Ah, mãe, você pegou dois, hein? Você é maior né Nenê, você merece, seu maior grandão papai Aqui ó, aqui ó, aqui né Nenê ó, um pedacinho aqui ó Ninguém estiver questionando aí, ah não pode dar osso para o cachorro Não é a primeira vez que eu dou osso para eles não, já dei osso para eles só que não é todos os ossos que eu dou não É osso de galinha de granja que é macinha e tal, osso de galinha caipira jamais, é muito duro e tal Agora esses osso de galinha de granja até eu mastigo eles, eu gosto de comer o tutano e tal Então até eu como esses ossos, não tem problema nenhum E eles então... Você gostou Nenê, dá patinha papai É? Dá patinha papai Bata aqui papai, bata aqui papai, bata aqui papai, muito bom Olha o cana lambente, conversa papai, conversa Muito bom Nenê, muito bom Conversa papai de novo, conversa papai Muito bom Gente esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, desafio aí Eu fiz para ver se vocês não iam comer Os sete vocês viram aí né Espero que vocês tenham gostado do vídeo E compartilhe o vídeo gente, não esqueça de deixar o like gente É bem, é bem facinho deixar o like É só clicar no joinha aí Se você gostou do vídeo, clica no joinha Se não gostou, clica no joinha também E tá tudo certo E é isso gente, até o próximo vídeo Tá lambendo meio mundo aqui ó